O furto de aparelho celular de paciente internado em hospital não é suficiente para gerar dano moral. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Uma mulher na Bahia foi internada para realizar cirurgia de vesícula. No dia seguinte ao procedimento, percebeu que o celular havia sido furtado. O Tribunal de Justiça baiano manteve a sentença que definiu o dano material em R$ 300 e o moral em mais de R$ 6 mil. O hospital recorreu ao STJ. Para a relatora, a ministra Nancy Andrigue, no caso analisado, não cabe reparação moral à paciente. Segundo a ministra, para se configurar dano moral, deve ser verificado se o bem ou serviço defeituoso ou inadequadamente fornecido causou sofrimento, dor, perturbações emocionais e psíquicas, constrangimentos, angústia ou desconforto espiritual. Ainda segundo a ministra, dissabores e frustrações compõem a vida cotidiana e nem por isso são capazes de causar danos morais para quem o suportam. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto